Não precisa mais até a Bahia pra comer acarajé, ele chega na sua casa congelado. O produto é vendido assim, numa caixinha de isopor. E que tal um chuveiro que avisa a temperatura da água? Um spray pra autodefesa imobiliza o agressor e garante alto faturamento. Qual que é a sensação? Ai, muito. Produtos eróticos em caixinhas discretas é a grande aposta de um empresário paulista. Já imaginou comer um doce com mais de 100 quilos? Tem gente que chega e pergunta, é de verdade? Um domingo 8 da manhã, a grande ideia é o SBT. Um domingo 8 da manhã, a grande ideia é o SBT.